E aí, amores do meu canal, quem não me segue no meu Instagram, o link está na descrição do vídeo. Vamos falar aí, né, gente, de vagas de emprego. O Mercado Livre abre inúmeras vagas de emprego no país. Os candidatos precisam ter afinidade com o setor de atuação do Mercado Livre. Com 21 anos de atuação, o Mercado Livre está em busca de expandir seu número de funcionários contratados e abriu diversas vagas em vários estados. A empresa, o método do seu processo seletivo é feito virtualmente de forma dinâmica. As pessoas que se candidatam às vagas passam por etapas seletivas que levem em conta aspectos como habilidade virtuais, realização dinâmica em grupo. Após uma pré-seleção, os candidatos que continuam disputando o cargo são entrevistados individualmente por videoconferência. Vai abrir vaga, gente, de representante de envios, né, em Minas Gerais, Divinópolis, Londrina, Ponta Grossa, Pico da Rocha, São Paulo, né, gente, vários lugares aí, gente. Então, né, quem sai desempregado...